E aí galera, eu sou o Mano Demo de Stodijol, jogando aqui Bioshock, tô aqui com quem? E aí galera, eu sou o Mano Efaco de Stodijol. Eu só tenho as minhocas. É? É um cérebro. É uma minhoca. Que isso, ele é um dinossauro, hein? Não é? É, parece. Isso é um pokémon. Passa aqui. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra, malandro! Sai! Sai! Sai de mim, hein? Sai! Não vou jogar esse jogo mais não. Vem tudo demônio. Sai! Ih! O negócio vem tudo demônio. Ó, tem um barquinho. Usar banheiro. Não dá pra usar banheiro. Ó, a polpa travou. Tudo curado aqui. Defiante. Mesmo depois de todo esse tempo. O DeWitt te deixou aqui. Você precisa desistir em ele, amor. Ele vai vir. Vixe. Tô ouvindo vozes. Ih, carai... Aqueles doente de novo. Ah, tem o... Bichinho. Ele tá lá. Ele tá lá. Eu acho, e se eu passar sem fazer barulho com o bichinho, será que... Será que eu consigo passar? Só? Só ele não te ver, né? É, então eu vou tentar. Está. É, ele tá ali. Tá de costa, não tá? Tem que virar. Tem que ir ali na fenda. Deixa ele virar pra lá. Passou, passou, passou. preferredivelmente o transporte nos precisar devolver Elas�aletas影 Kimbi schimbi e agora Tess来 Vietnam E agora e asこisse vem que dos pre simbol Angel Tonоки? sinal é o sixteen? se modificávamos a procedurietet que é aman por todo mundo Mas seguros para todos? Não entendi. Parece que era a mulher do Pão Stock, né? Danada. Aqui? Tira aí, vê se vai falar. Não entendi. Mas é um jeito que você não tem. Ah. Fio, 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 fio! Fio, fio! Fio, 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 fio. Fio, fio, fio. Fio. Fio, 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 fio. Fio, fio, fio. Fio, fio. Fio, fio. Fio, fio. Fio, fio, fio. Tinha nada a ver com isso não. Matam uns os outros aí. Neste de as no negocio ali. Nossa, que isso passarinho? Ai que carai, puta merda. Vira amigo. Mata ele aqui, vem até cá, vem até cá. Ai, ai, travou tudo. Ai, ai, ai. Vem, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tomo, 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 tomo. Ai o passarinho não ativo aí. Mato, 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 mato. Manda, 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 caralho. Vai, vai, tira errado. Morreu. Tô buscando ele ainda. Principalmente tirado. Vai em cima. Mas não é uma metralhadora. Tô. Tô. A música não acabou ainda. Ó, tem alguém olhando aqui, tu viu? As fendas aqui do passado, e a menina. Ó nossa, olha o... Tentou pular, mas foi feio. Peguei ele no ar. Vai pular não, filho da mãe. Precisa da metralhadora. Tu viu uma metralhadora aqui embaixo? Será que é uma metralhadora? Tá aqui no canto. Tava? Ó o bicho aí. Onde? Tá aí. Esqueci, esqueci. Eu não vi uma metralhadora aqui. Eu vi. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Você é louco, mano? Eu não. Tom Kershaw. Tom Kershaw, aqui é nóis. O Mike, FJ6. O que? O Mike, terrorista. O que é isso aí? É o amigo do Clebão. Ah, tá. Luz é essa. Será que é o cara apontando? Não. Toma cuidado essas horas. Mais uma fenda aqui. Também tem um arco, mano. Tô com o cavalo. Essa arma não tá upada também. Tô com o cavalo. Que afliction é essa? Esperança. 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 Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado. Só pra... Eu vi isso aqui fechado. Por que isso aqui tá fechado? Porque a dona não quis. A dona é o KISS? É. Tá calma agora. Tá calma. O que é aquilo vermelho piscando? A pistola? É. Tá calma. Eita. Eita porra, mano. Ó, salvou até. Salvou o que vai morrer. Salvou é daquele jeito. As máscaras. As máscaras do... Do Franklin. Atrasado. Os caras vão do Franklin. Oh. Você ainda está esperando o vento de piscar e salvar você, não é? Há seis meses. Seis meses? Seis meses. Seis meses do que? Opa, bastante Cazuza aqui. Vou dar uma xeretada aqui. Não tem nada, tem só cabeça do demônio. Tem água ali, dá pra dar choque. Alguém vai pular por cima de você. Também acho. O que é isso aqui? Água ou é petróleo? Posso botar fogo? Gruselha. Eu acho que vou fazer isso. Vou pegar... O choque se alguém vim. Pera aí, vê alguma coisa piscando. Deixa eu ver se é alguma arma melhor. Esculpita. Não, vou trocar não, né? Tá bom. Será que eu chamo todo mundo pro pau? O que você acha? Ah, melhor é um stealth. Vai economizar bala, economizar dinheiro, então fica feliz. Mas bala é de graça. Vou dar uma olhada só por aqui. Vai ir pra lá? Vai, vai. Passei. Tem aquela travada pra ficar tenso. Travada? Na tensidão? No caldeirão? Que pariu. Cadê aqui? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Sai, sai, corre, corre, corre. Vai. Onde que eu vou? Pra lá? Então eu vou pra cá. Um homem me prometeu. Ele me libertaria das minhas caixas. Mas em final dezembro. Ele me abandou. 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 Mas em algumas maneiras... Eu agradeço. Ele me abandou. Ele me abandou. Ele me abandou. Ele me abandou. Um homem. Ele me abandou. Ele foi proibido. Ele me abandou. Um homem. Quando o homem era um falso pastor, o profeta era um falso pastor. E quando os wolves vieram atrás de mim, ele não estava por perto. Sabe o que isso significa? O que? Maldinho. Confesso que eu preferia ver o filme do Pelé. Não é fecha não. Bom, e agora? Tá, já vi aqui. Ó, tem um vidrinho aqui. Muita máscara, tenho medo dessas máscaras. Cadê o meu monte de dinheiro que estava tendo? Tô ficando triste com essa fase. Tem pouco dinheiro. É a fase triste do jogo. Deixa eu ver aqui a... Veissorinha. A queda do encuraçado. Nossa, destruíram ele? Nossa, quase se matou. Foi isso? Sim. O William Enforcement. Morreu. Mas se ele se doa com a câmera assim, como é que acharam a câmera de novo? Porque ele tava filmando com uma GoPro. Ah, é? É. Você pode entrar na água. Deve ser mesmo. Os tempos são modernos, né? Ah, eu tô do outro lado agora. Entendeu? Entendeu. Só que eu quero entrar ali e pegar aquele negocinho. Peraí, peraí. Nossa, não tem. Isso, roupa da roupa. Ah, chapéu C de sangue. A cada morte bem sucedida, até 5 mortes, o dano da arma é aumentado. Ahn... É. Fica interessante. Essa cara mesmo me tranca, minha arma de lança-granada. Sinto falta, saudades. Saudades. Oiê. Não, isso aqui é uma escopeta. Uma azul contra o capa. Acho que isso aqui tem mais bala. Vê, isso tem mais bala. Tem, 20. Mas eu não gosto dela. Não sinto bem na minha teta esquerda. Que isso. Vamos lá ver, né? Mais um filme do Pelé aqui. Uou. Ah, tá rodando. Ah, eu preferia ter feito o filme do Pelé. Não tá rodando nada. Roda, roda, roda. Passa um vídeo do seu de jogos aí, pelo menos. Vai, cara. Um instante do Manifact. Foi. Eu acho que eu tô indo. Nossa, pra lá ainda. Vê aqui. Eu já fui. Tem que subir mesmo. Tem que subir mesmo. Pra aí mesmo. Nossa, mas tem 4 lugares por aí. Pra lá. Era aqui? O Endless Office. Pra lá ainda, né? O que é isso? Vamos dar uma olhada ali. Não tem nada aqui. O Endless Office aqui. Ximaria. O Creme dos Padres. O que é isso? Vamos puxar? Tem uns bagudeões ali. Tem uns... Deixa eu ver o que ela fala. Não pode ser desfeito. Não pode ser desfeito. Eu não posso parar. Coloquei em moção. Mas talvez... Posso voltar. Ele foi minha primeira esperança. E agora... Ele é a última. E agora ele é a última. É isso? É, mais ou menos assim. Sou bom do inglês. É, eu vi. Caramba. Que legal. Na verdade, eu fiquei digitando aqui no meu espertofone. No Google Tradutor, entendeu? Ah, depois me passa esse aplicativo aí. O que a gente vai ver? Sabe o que isso significa aqui? O que? A gente vai ver a Globo. Que é um Globo. Entendeu? Ah, vou deixar anjo. Ah, RS, RS. Ou então tem anjinho aqui. Pode ver. A Universal. A Rede Vida. É. Vamos puxar aqui. Um, dois, três e... Uou! Que que deu, que que deu. Ah, abrir porra? Que... Que merda. Ele está indo pra trás, velho. Nossa! Caralho, vamos ficar por aqui. No próximo episódio a gente continua aqui. Vamos pro Jogos.com daquele momento da vitória. Tá certo? Falou!